Hey estudantes, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais uma collab aqui no canal e dessa vez é uma collab com o Gusto do EstudaGusta, que ele tem um canal aqui no YouTube que se chama Gustax e ele me chamou para uma semana de collab que ele está fazendo lá no canal dele. Então hoje a gente veio aqui mostrar rotina nas férias. Só que como todo mundo sabe, a rotina nas férias é bem diferente do tradicional da escola. Então eu gravei tudinho para vocês e está tudo aí, várias opções do que eu faço na minha rotina das férias que é bem atípica e eu espero muito que vocês gostem. Quando vocês acabarem de assistir esse vídeo já vão lá no canal do Gusto para vocês verem o vídeo de rotina dele que está maravilhoso e eu já super recomendo. Eu também vou assistir ao mesmo tempo que vocês e eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo postado por aqui. Não se esquece de já me seguir no Instagram, arroba study.end.plan e também de seguir o Gusta, arroba EstudaGusta. Então é isso, vamos lá assistir a collab. Bom, então tudo começa em torno de 10 horas da manhã até o meio dia, assim, varia muito o horário que eu acordo. Mas aí vocês estão vendo eu deitado e esse processo de eu levantar nas férias é bem mais devagar porque realmente, gente, eu aproveito o máximo que eu tenho de tempo para dormir. Então, tipo, eu acordo, né? No caso aí eu levanto, eu às vezes rezo ou não, aí eu boto meu óculos, às vezes eu mexo no celular, só que eu não mostrei aí. E então eu acabo levantando da cama, né? Aí a primeira coisa que eu faço é abrir a janela, que eu amo sentir, tipo, a luz do sol, assim, na manhã. Eu acho que faz toda a diferença. E depois eu pego, e no caso vocês viram aí no espelho de pijama, todo acabado, eu arrumo a cama. Eu não consigo começar meu dia sem arrumar a cama, é uma coisa totalmente necessária para mim. Porque, não sei, gente, parece que o dia não é tão bom se eu não arrumar a cama. Então eu arrumo para deixar o quarto bem organizadinho para o meu dia começar. E se tiver alguma coisa espalhada na escrivaninha também, eu costumo arrumar, tipo, esse estojo aí que estava fora do lugar. Depois eu já tomo banho, que é uma coisa totalmente necessária. Eu tomo banho todo dia de manhã. Já me troco para colocar uma roupa mais confortável, assim, para ficar em casa, que me dá agonia ficar de pijama. Pentei o cabelo, escovo os dentes para não ficar com aquele bafo horrível de manhã. E essa daí é a minha roupa, gente, bem feia mesmo, mas é roupa de ficar em casa. Então, aí eu almoço, como eu acordo bem perto do horário do almoço, então, aí vocês viram, eu esqueci de filmar o prato cheio, mas tudo bem. E agora, nesse verão, eu geralmente tomo um sorvete que tem aqui em casa. Vamos começar com as coisas que eu faço de tarde. A primeira coisa é ir na piscina, só que no dia que eu gravei, justo nesse dia, estava chovendo, então não deu para eu ir. A segunda coisa que eu faço é ver alguma coisa na televisão. Um filme, uma série, um vídeo no YouTube, tanto faz, eu sempre vejo alguma coisa. A terceira coisa é arrumar a casa, é sempre bom. Eu, pelo menos, adoro organizar, tipo, as coisas. Outra coisa que eu faço bastante é mexer no Instagram, fazer stories. Eu não gravo muitos stories, mas aí eu fiz gravando, geralmente faço de fotos. A coisa que eu mais faço é ficar deitado, mexendo no celular, vendo Instagram e vendo vídeo no YouTube. Ou então eu converso com amigos, tipo, de outros estados ou que eu conheço mesmo mais próximos, por chamada de vídeo, eu gosto bastante. Nas férias eu também gosto muito de dar atenção para as cachorras, que às vezes, durante a rotina do dia a dia, não dá. Eu também adoro treinar o meu lettering, então eu treino o máximo para ficar cada vez mais craque, fazer mais resumos bonitinhos para postar lá no Instagram. Também gravo muitos vídeos, eu estou postando vídeo todo dia, então eu gravo vídeo, edito vídeo, faço miniatura o dia todo. Outra coisa que eu gosto muito é de ajudar na loja da minha tia. Então lá eu faço mais a parte de tirar foto, fazer postagens e essas coisas, mas é bem legal ajudar lá também. Eu também costumo arrumar bastante meu material para o Volta às Aulas, é uma coisa que eu amo, né gente? Papelaria. E também amo, amo, amo rever meus amigos, encontrá-los. É muito, muito legal fazer isso nas férias. Bom, você deve estar se perguntando, acabou? E eu digo para vocês, sim, eu fico fazendo essas coisas na minha rotina até mais ou menos 11 horas, meia noite. E depois basicamente se repete tudo da manhã. Então depois que eu faço isso, tipo toda tarde, um pouquinho da noite, eu tomo banho, escovo os dentes, janto, deito para dormir. Então assim, eu resolvi não gravar para vocês para não ficar uma coisa tão repetitiva, mas saibam que isso acontece toda noite também. Então foi esse vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo por aqui. Não se esquece de ir lá no canal do Gusto agora, para vocês verem a parte da collab dele. O link está aqui na descrição do vídeo e do canal dele, para vocês conferirem. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também. Então foi isso, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!